E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no Vinícius Júnior, porque ontem ele brincou, cara. Vamos ver aqui a partida dele contra o Valencia. Deixa aquele seu like aí no começo, hein, pessoal. O Vini tá sendo muito perseguido lá na Espanha, né, cara? Olha só, mano. Caraca, filho. Não deu nem um segundo de vídeo. Olha a falta que o cara faz no Vinícius, maluco. Descendo o sarrafo nele, cara. Pelo amor de Deus, olha só. Parece até judô, filho. Que isso? Tentando um cruzamento aqui pro Benzema. Nossa, que passe do Benzema, né, filho? Que boa jogada ali do Vini junto com o Benzema. Aqui agora tentando a chapada ali, né? Acabou saindo no meio do gol. Mas o que estão fazendo com o Vinícius é desproporcional lá na Espanha, mano. E aí ele acabou fazendo o gol aqui também. Tranquilão, né? Pegando ali no contra-ataque. Ele é muito rápido. Aí, olha o tapa dele aqui na frente, né? Simplesmente não vai chegar, mano. Tu não vai chegar. E aí teve dancinha também. Belo gol, né, cara? Belo gol do Vinícius. Foi lá abraçar o antielote. Ó, tentou uma caneta ali. Toma ali, tapa na cara, filho. Nossa, que caneta, hein? Mas é isso. Vocês ficam maltratando o Vinícius, perseguindo o cara. Vocês têm que levar a caneta mesmo, irmão. Pra vocês largarem de ser otários, cara. Na moral. E depois teve aquele lance lá com o Gabriel Paulista, né? Vamos esperar chegar naquele lance pra gente ver de novo. Mas olha só. Toma tapa ali na cara. Não é pra ser expulso, não. Um animal desse. Na minha opinião, isso aqui é vermelho direto. Olha lá, ó. Nessa, o Gabriel já tava pistolaço com ele, né? O Paulista já tava pistolaço com ele, né? Ah, foi esse lance. Olha lá, ó. Mano, isso aqui o cara é um bandido, filho. Na moral. O maluco é um bandido. Tem que sair dali num camburão, mano. Sair dali direto pra DP. Deixar o cara enjaulado. Passar a noite na prisão. No mínimo, cara. Na delegacia, né? Até aguardar julgamento. É no mínimo, cara. Na moral. O maluco é um bandido. O maluco é um criminoso. Olha só. O cara é brasileiro. Isso, o cara é brasileiro, mano. Uma coisa é você perder a cabeça no jogo e tal. Chegar mais firme. Outra coisa é você chegar tentando acabar com a carreira do cara, mano. Isso aqui você não faz, não, mano. Se o cara tem raiva nesse ponto de um companheiro de país, né, mano? O cara... A mesma nacionalidade que ele, de um brasileiro igual a ele. O cara faz isso na maldade? Mano, vai procurar ajuda, tá ligado? Vai... Vai procurar uma terapia, fazer alguma coisa assim. Você não consegue controlar a sua raiva nesse nível pra fazer isso, cara. Isso tá maluco, filho. E o Vinicius... Cara, na moral, deve ser um... Deve ser uma bosta, mano. Olha lá, olha isso, cara. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe nem em futebol que eu jogo... Que tu vai jogar pelado. Isso aqui não existe em futebol, não, mano. O cara desse é um bandido, mano. Pô... E o que que o Vinicius fez demais? Nada. Tipo, o Vinicius não faz nada demais. Ele só tenta driblar. Ele não faz gracinha além do ponto. Não fica esculachando com ninguém. Ele só dribla e tal. Eu não sei por que que esse pessoal tem uma raiva tão grande dele, cara. Não sei, rapaziada. Sem brincadeira, não sei, mano. Vamos ver o que que o Courtois, o... O Antelote e tudo mais falaram aqui sobre a situação do Vinicius Júnior. Porque ele fez uma bela partida ontem, né? A gente viu aqui o gol. A gente viu os lances dele. Meteu caneta. Vamos ver o que que o Courtois falou, pessoal. Não sei o que que pode explicar o que aconteceu entre o Paulista e ele. Por que ele a pegou essa patada? Não, isso não sei. Mas, obviamente, tem que proteger um pouco a Vini. Vini é um chico muito expressivo no campo. É um chico que, obviamente, faz muitos regates e a defensa não gosta. Eu acho que é o típico que sientes que como que te vacilam. Mas, obviamente, é sua técnica, é sua maneira de jogar. E necessitamos esses Vinicius para desequilibrar a defensa. E eu acho que muitos partidos lhe andam muitas patadas. E hoje estou contento que um árbitro tenha tenha, não posso dizer mal, mas valentia, para expulsar. Porque, obviamente, é uma patada sem balão, sem sentido, sem intenção. E isso tem que expulsar. Mas não só a Vini. Para mim, é uma patada que se faz um dos outros. Também tem que expulsar. Eu vou perguntar por Vinicius, que descansa muito pouco. E é verdade que, com o passo do partido, na final, quase ninguém lhe segue. Eu não sei que registros físicos têm vocês. E se lhe sorprende, aunque lhe conhece muito bem, se lhe sorprende que apenas descanse e que tenha essa fortaleza, e essa capacidade de jogar partido tras partido. Eu acho que o seu nível físico é algo impressionante. Porque é um jogador que sofre muito mais na primeira parte, sobretudo porque os rivales contra ele jogam com muita mais intensidade na primeira parte. Na segunda parte, ele se move muito mais sem balão, ataca a espalda muito mais que na primeira parte. Isso marca, inevitávelmente, a diferença. Os rivales, sobretudo os laterais, chegam ao final do partido quase agotado, porque ele o tenta, o tenta, o tenta e o tenta outra vez. Não para. Queria incidir em Vinicius em dois aspectos. Uno, ele marcou no seu partido de 200 com o Real Madrid, leva 49 goles em total, com só 22 anos. Queria saber como valora a sua evolução no equipe e, depois, que castigo deve ter a entrada de Gabriel Paulista, a que fez esta noite a Vinicius. E, rapaziada, o Ancelotti falou aqui, né, 49 gols em 200 jogos pelo Real Madrid, com 22 anos só o Vinicius, né. O moleque é um fenômeno, né, cara. E você vê que todo mundo colapsa no final do jogo, está todo mundo cansado, os laterais exauridos, e o Vinicius está correndo como se tivesse começado agora, né, cara. Impressionante. O cara corre uma maratona todos os jogos e, no final, ele está de boa ainda, né, mano. Está tranquilaço o Vinicius Júnior. Realmente, a parte física do Vinicius Júnior é uma coisa impressionante, cara. Impressiona mesmo. E ele tem que ser mais protegido, cara. Na moral, acho que tudo que ele está passando na Espanha, toda essa perseguição que fazem com ele as torcidas adversárias, dentro de campo, ele apanha igual um... Cara, ele apanha mais que o Neymar, mano. Tenho noção do que é isso, pessoal. Para ele ter uma estatística de ser o cara que mais apanha no mundo o futebol. É realmente bizarro. E ele continua emitindo gol, continua jogando muito bem, continua calando os críticos, né. E, sem brincadeira, pessoal, é triste ver um jogador tão bom assim, sendo perseguido fora de campo, dentro de campo. Parece que está passando os limites, entendeu? Igual esse negócio que o Gabriel Paulista fez ontem, e parece que isso passa dos limites. Na minha opinião, entendeu? Não sei o que vocês acham aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da parte do Vini e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Não esquece de deixar aquele seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal também. E é nóis. Tamo junto. Valeu e até o próximo.